Música É já no próximo dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que o cinema São Jorge, em Lisboa, vai ser, pelo segundo ano consecutivo, o palco da maior festa da televisão do país. São 120 nomeados, mas apenas 24 vão subir ao palco do São Jorge, tendo sido os escolhidos pelas mãos dos portugueses como vencedores de cada categoria e votação. Recorde os nomeados da categoria Informação e diga-nos, no Facebook, quem acha que vai ganhar.